E aí galera, estamos aqui junto com o Ângelo, Capitólio Ajeitando aqui, deixa eu trocar de mão aqui, senão sai partido Tá bom? Vamos lá, vamos trocar as ancoragens E o Roupy aqui Será que eu vou trocar esse carro aí, mano? Acho que vai, não vai Olha, olha só Vamos embora Vamos embora Bora Olha aquele lugar Olha que vista, ó Ó Tocca, hein? Caralho Deixa eu correr Ó Parou Perfeito Porque não é amador não, meu Olha que visual É isso aí Lugar bonito aqui, Capitólio Show de bola É isso aí Top, hein? Bom, eu vim aqui trocar a corda Porque a corda está um tempo aqui Então vamos fazer uma troca de vias para a segurança do Roupy Jump aqui Tá bom? Vou trocar as ancoragens também Trocar, verificar São novos para o ciclo É isso aí É cabo de aço, meu filho Aqui aqui é... não tem problema nenhum, não Perfeito Cabo de aço, meu filho De 20 toneladas Você acha que os caras foi... Foi um uncap de aço de 20 toneladas Bom, excesso aqui de segurança É o que mais tem aqui Mas é isso aí Mas o importante é isso Que é super seguro aqui O Roupy Jump Capitólio Olha o visual, gente É, meu filho Top, é isso aí Ficamos por aqui Porque eu preciso das duas mãos Para eu poder trocar essa ancoragem Tá bom? Um abraço E qualquer coisa Eu só falar com o Ângelo aqui Ligar Que eu passo contato para vocês aqui O Roupy Jump aqui em Capitólio Tá bom? Um abraço Um beijo a todos Porque aqui não tem amador não, viu? Ô louco Uhul